E ae galera do YouTube! Vamos aqui para mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo de GTA V comprometido nessa semana. E galera, o jogo não salvou o progresso do último vídeo, porém, eu irei fazer a missão que eu estava indo fazer quando eu parei aquele vídeo, né? Preciso pegar a moto desse cara aqui e ir logo até o ponto T, ali na casa do Trevor. Para fazer uma missão, se não me engano vai ser aquela missão que a gente fica de sniper que tem até o easter egg do pé grande nessa missão aqui. Tá bom já aqui, né Trevor? Vamos lá, vamos lá Trevor, beleza garota? Hey Jimmy, é o seu pai. Se você consegue isso, pode me dar um ring? Conte a sua mãe também, por favor? E Tracy. Por favor, son. O pai foi um cara ruim, por favor, você quer uma olhada? O que diabos está errado com você? Agora, veja como eu vejo, este país foi construído por e para a gasolina, então eu só estou tentando provar meu papel patriótico por, sabe, fazer isso. Oh cara, é barato, mas é bom. A gasolina? Não. Wow, desculpa, senhora M. Jesus, Mikey, você quer uma cerveja? Oh, desculpa, desculpa, eu não tenho um carro baixinho. Ah, desculpa você. Onde você dois vai, quando você saiu, você e seu namorado? Por que você importa? Eu não importa. Eu só tento conversar. Bom, eu estava fora, colocando algumas pessoas no lugar. Ah, você sabe, há mais para essa entrega do que vai louco todo o tempo. Destruindo todos no lugar. Só porque eu gosto da vida, e você se sente desculpa sobre isso, não faz você mais de um homem do que eu. E sabe o que? Desculpa, eu sei que você acredita no cão, 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 no cão. Meu cérebro está desculpa. Você diz palavras que não têm significado. O que é o equilíbrio, hein? O que é o equilíbrio, hein? Eu só matou no dia a dia? Então, no dia, no dia, no dia e no dia, eu estou fazendo yoga e meditação. No dia e no dia, no dia, no cão, no cão, no cão, no cão, no cão, no cão? Você me chama de medo? Por que, comparado com você, eu sou o mais velho que eu conheço. Sim, velho, 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 velho. Eu sou tão louco que eu deveria abrir um médico de saúde mental. Ok, sim. Sim, velho, agora você vai parar de ser um diabólico? Eu não sei, mas eu vou tentar. Bem, isso eu gosto de ser honesto. Eu, ah, falhei com o Franklin. Por que? Como você, ele ouve que o irmão dele tem problemas, certo? E ele não tem problema para ajudar. Então você está garantindo que nós ficamos solos? Out aqui, por chamar o L.S. e convidando um acompanhado conhecido de nós para vir aqui, o que? Para uma pequena visita? Isso é tão típico de você, tão típico. Você nem perguntar sobre o problema. Você pensa em seguida em você. Você está certo, eu fiz isso. Desculpe. Não é suficiente. Eu estou deixando, hein? Eu vou morrer. Espero que você esteja feliz. Ei, eu estou com você. Não. Sim, eu estou. Se não tem nada, você vai sair dessa fãs. Você não vai. Tenho divertido, cara. Não deixe de sair tão tarde. Então, o que é que o Franklin está fazendo para você, de qualquer forma? Ele está traindo alguns caras, Mikey. Traindo. Beleza, então. Temos agora que perseguir aqui os irmãos O'Neal. Aquela galera que estava procurando o Trevor, né? Porque o Trevor explodiu o laboratório de metafetamina dele. Vocês lembram do vídeo que eu fiz? Que passei essa fase com o Trevor. Me e o Chop own these punks. Estamos chegando para o W.H., norte de Chumas. Ok, ok. O O'Neal brothers estão chegando para nós. Eu acho que eles estão começando a mandar um anti-tank rockets para o seu Vespucci condo. Quando um dos seus rumores disse que você estava indo. Ok, então, se você estiver no W.H., que significa que você estará chegando para o Ratten Canyon, certo? Sério, eu acho. Bom. Me e o MT vão levar o Company Chopper e encontrá-se lá. Company Chopper? Sim, Michael. É a taxa write-off. Frank, você ainda está lá? Sim, eu estou apenas chegando para o caminho da rua. Nós estamos levando o Chumas e nós vamos te enviar. Devemos com esses negócios que roubam de drogas na rua. Ei, garoto, você pode, tipo, ir para isso? Porque esses caras estão rolando para o caminho. Nós estamos cinco minutos fora do Chumas. Ok. F***, Elf! Elf! F***, F***, F***! F***, 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 Eles morreram para os fuckingos, mano. Eu preciso de apoio de air, como o cara de nada. Não se preocupe, incoming! Bom, indo até a pista de pouso, nós iremos pegar um helicóptero, né, para dar suporte ao Franklin, lá, procurando os irmãos O'Neal, né? Esse helicóptero é muito da hora, cara. Olha, por que esses caras, os O'Neal, querem você morto, de qualquer forma? Há um negócio, um contrato para acabar com todos os contrato, uma coisa séria multidimensional, eu estava tão perto, e eles me rouxaram. Espera, se eles rouxaram o seu negócio, por que eles querem você morto? Ah! O que com todas as perguntas? Can't you just take my side for once? Sim, eu vim para o caminho, não eu? Sim, mas eu sensi que seu coração não está dentro. Sim, eu estou feliz que meu coração não está dentro da sua cozinha. Sempre com os quipos! Você é tão deprimente. Oh, por favor, Trevor. Eu desculpe que eu sou um humano com pensamento e sentimentos e emoções. Espera um segundo. Eu me lembro desse copo. Nós usamos isso para descerar o IAA building. Você foi rouxado do FIB? Não é assim. Eu levou isso em lei de rendimento. Há uma arma também, então, se as suas pantas não estão em um brilho, sobre os serviços rouxados, por favor, você pode usar isso para ver o O'Neal? Oh, eu sou seu hitman agora. Eu não vou forçar você, Michael. Se você não quiser ajudar, você pode sair agora agora. Ei, ei, nós aqui no grão. Os hit dudes estão na rua. Bom, primeiramente vou mostrar a vocês aqui o easter egg do pé grande. É, cadê, cadê? É por aqui, cara. Aqui ó, ele aqui ó, tá vendo? Aí depois ele some ó. É um easter egg bem bacana aí do jogo. Agora vão achar esses caras aí, tem um aqui. Ah, é o Franklin, né? Beleza. E aí 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 Ó, o outro aqui ó Vai tomar um headshot lindo. Nossa, tomou um headshot lindo, cara. Faltou só mais um, né? Aqui ó, tem um aqui ó, ele caído aqui ó. Ah, não, 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 não. Aqui ó Mais um headshot. Não Já era Tem mais um, não eram só três caras. Mais um, não eram só três caras. Mais um, não eram só três caras. E aí E aí E aí E aí Agora temos que seguir aqui o Shopping. Eu vou de Franklin, vai, essa parte é bem... Vamos de Shopping, vai. Vamos lá. Nessa parte ele controla sozinho, tá? Ele não... Não é controlável, tá? Ali no mapa, o azul é o Shopping, né? E o... O ponto ali é o Franklin, né? A pessoa ali é o Franklin, no caso, né? E o ponto azul é o Shopping. O cara tá ali, ó. Achou, 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 achou. Beleza. Beleza. Vamos aqui agora buscar o Franklin. E o Shopping, né? Com o helicóptero. Essa fase é bem bacana, cara. É sempre bom, é sempre legal jogar com os três juntos. Mano, esse cachorro não tem medo de nada, não tem nem medo de andar no helicóptero, mano. Que da hora. Você sabe que o helicóptero é bem, não é? Oh, sim. Você pode afogar uma camiseta, mas você não pode afogar para sair daquela caixa de metal de morto. Então, como vocês estão fazendo? Bem, estamos vivos. Ei, boa trabalho lá embaixo. Eu sou o que diz obrigado, ele me ajudava. Obrigado, Franklin. Sim, é bom, homem. E obrigado, Chop. Ei, você vai dizer exatamente o que nós estávamos ajudando com? Eu sei que você disse que esses caras roubaram algum negócio, mas isso realmente não explica por que eles queriam você dead. Ah, não sei o que aconteceu depois que eles roubaram o contrário? Não, você não. Eu fui para a sua farmácia e eu matou muitos deles, e então eu peguei. Matou muitos deles? Sim! Eu acho que era Elwood, Walton, e Wynne, que nós matamos. Eu matou Ernie, Earl, Dale, Doyle, Daryl, Dalton, Donne, e alguns outros caras quando eu fui para a farmáciação. Então, talvez isso seja um tipo de revés. Eu não sei. Não esqueçam que eu sou o errado partido aqui. Sim, você é definitivamente o errado partido. Oh, for sure. Coming into land. Não se sente bem, né? A ajuda de um amigo que precisamos? Vamos lá, Charles, vamos lá. Oh, sim. Peguei alguns velhos de calcão de sangue. Isso é o que eu vivo para. Ei, Trev, cara. Nós vamos comprar isso e ir de volta para a cidade. Claro. Vamos, Michael, cara. Eu peguei seu ass no caminho de volta. Charles, vamos lá. Até mais no Castle Phillips, Mike. Sim, obrigado por avisar. Então é isso aí. Terminei aqui a missão. Nossa, que conclusão horrível, cara. 50%, mas enfim. Bom, deixa eu ver qual missão que temos aqui para fazer. Sorraste, equipamento militar, que eu já roubei no outro vídeo. Só que depois eu vou fazer de novo nesse save. Só ativar aqui o salvamento automático. E vou encerrando o vídeo por aqui mesmo, galera. No próximo vídeo, eu já faço o resto que precisa para o golpe de Paleto Bay. E aí, talvez eu tenha uma fácil no golpe de Paleto Bay já no próximo vídeo de GTA. O vídeo de GTA foi dois seguidos porque no outro estava com problemas técnicos. E era para ser um vídeo só e acabou sendo dois. Beleza? Então é isso, galera. Se você gostou, deixa aquele seu like. Se você gostou muito, adiciona os favoritos. Isso ajuda muito na divulgação do vídeo do canal. Se gostou, não está excelente. Se inscreve aí para estar vendo todos os vídeos também. Baixe a extensão do canal para Chrome ou Firefox. Que desse jeito, sempre que eu postar um vídeo, você vai ser notificado direto no seu navegador. Ou você vai clicar e vai direto lá para o vídeo. Beleza? Então é isso, galera. Um abraço. Até a próxima. Valeu! Tchau.